Música Pegou zero Só tira Boa Japa Boa Japa É só virar, é só virar que dá Ganhou, ganhou de novo Alguém ajuda E aí o Gomes manda a bola para o Marcos Rocha, entrega para o Nudu, deixou com isso. E aí o Gomes manda a bola para o Marcos Rocha, entrega para o Marcos Rocha. Só para fazer Marilho. Boa Marilho. Ganhou, só da mira. Boa bola. Trabalha com ela curta. Dá para jogar no fundo. Valeu Marilho. Vamos, meu peito. Boa. Só cruza, Japa. Boa, Japa. Ganhou, Japa. Boa. Valeu, Japa. Valeu, Japa. Parou aí, para aí. Denise, de frente para a bola, Denise. Japa, aqui, olha. Está ali de trás. Ganhou. Ganhou, amor. Ganhou, Milena. Ganhou, Milena. Abota, Milena. De novo, Milena. Boa. Vamos. Beleza. Vamos. Vamos, vamos, 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 vamos. Bora, Deise. Para o lado, Deise. Ó, receba. Deise, aí. Chuta essa bola para cá logo, cara. Deise. Deise. O campo é ruim, diminuiu a passada, domina. Deu certo. O Jéssica, tira o time. Tira o time. A ideia era aquilo ali mesmo. Só vira, só vira, tem jogada. Boa bola. Boa bola! Boa bola! Boa bola! Boa Marilho! Quase que eu não filmo com o Paulo passando na minha frente. Boa Marilho! Boa bola, gente! Marilho! Mais isso aí! Isso é uma jogada de campeonato. É. Continua a mesma coisa na marcação! Bora Milênio! Bora! Meio de campo parou! Não pode parar não! Boa! Trabalha a bola do lado Milênio! Bora! Brasil! Japa passou! Vai embora Japa! Vai lá dentro Japa! Vai lá dentro Japa! Aê! Lateral! Boa bola Grazi! Que? Que? Vem aqui em cima da linha! Corre! 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 Vem aqui! Manda, agora eu cantei! Acho que eu cantei de presente para vocês aí! Vamos lá Olha o ataque, tá? Cotovelada? A bunda bateu aqui. Puta, quadril. Quadril é duro pra caralho. Mas você quer quebrar minha punta? É, pô. Oi, cara. Vamos dar banho. Tomei banho já hoje, ó. Aqui não esticou muito. Tem que ter esticado. Mas vamos de novo. Achei que ela quebrar minha costela. Aham. Costela é uma merda. Fica doendo um tempão. Demora um pouquinho. Demora um pouquinho. Vem de novo, Milene. Corre, corre com ela. Corre com ela de noite. Que bom, Milene. Boa, boa, boa. Ei, que maravilha. Pega o shampoo e o sabonete que tá na banheira. Que bom, tá? Que bom. Olha isso, mãe. Bora, Bianca. Tem espaço. Bora, Ju. Tem espaço. Para a bola, pelo amor de Deus. Para a porra da bola que foi impedimento. Abre, Jabba. Para a bola e bate. Agora já era. Agora não tem mais espaço. Ganhou, ganhou, ganhou. Isso. Domina, Jabba. Domina. Aí. Quem vai receber? Quem vai receber? Quem vai receber? Bolão. Fazer carinho na bola? É difícil. É nossa, hein? É nossa, hein? De novo. Boa. Vai embora. Vai para a área, vamos para a área! Vai para a área. Vai para a área, vamos para a área. Vai, Japa! Juta, Japa! Isso, Japa! Aê! Aê! A gente está andando com o troço na bunda para revelar. A gente está andando com o troço na bunda para revelar. A gente está andando com o troço na bunda para revelar. A gente está andando com o troço na bunda para revelar. . . . Bota, não. Vem o meio de novo. Cadê o material? Já já pia, está voltando. Ganhemos, ganhemos. Vem o japa, pressiona, 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 pressiona. Pressiona a japa, pressiona a japa. Pressiona a japa, pressiona, 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 Bozilei! 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 Arranjou a costela nova aqui. Dá pra fazer jogada aí, tá pertinho Ó, já era Boa, ladrão, ladrão, ladrão Ju Ladrão, ladrão Corre pro fundo Boa Corre, corre que não vai sair Corre que não vai sair Tem falta Aí Boa Preste atenção no time, olha pro nosso time Metade do time tá aqui atrás olhando Metade do time ficou olhando Só mais um fica 3x2 Uou, cadê você tem bala? Fala Quebra, quebra! Vai, vai, vai. É isso ai. Bora, cruzamos, paramos. Vale isso, Arnaldo!